Aperta aí em qualquer lugar então né, já tinha, já não tinha, já não tinha, que isso? Que barulho é esse, caralho? Por que esse barulho? Porque veio a preta! Essa bolinha é que veio preta! Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. Nota Games de volta! Rigorizada dessa vez, veio trazendo PES Mobile, depois de muito tempo sem trazer. Então vamos com PES Mobile, lembrando que eu tenho dois empresários ainda para abrir, que são empresários ouro. E agora, depois dessa atualização, dessa quinta-feira, dia 26, a Konami deu não só para o PES 2018 Mobile, mas também para o PES 2018 nos outros consoles. Deu aí uma lenda, bola preta para cada um. Então, manos, esse vídeo vai ser um pouco curto, vai ser mais para fazer esse Open Ball aqui. E vamos arriscar, mano. Quero trazer o bruxo, quero o Ronaldinho. Também temos aí o modo evento, que eu não joguei ainda, que se eu não me... Aqui, ó, tem o contra-usuário, que é para ganhar... Eu acho que é para ganhar... Deixa eu ver que empresário que te ganha aqui. Deixa eu ver... Aqui deve ser também o de lenda, certo? É o empresário do Ronaldinho nesse aqui. E nesse aqui... É, os outros também. Os outros... Aqueles desafios, né? E tu pode conseguir o empresário do Ronaldinho. Então tá muito bom, mano. Eu não joguei o da Champions League. Tinha um da Champions League, que dava até a abertura da Champions League. No fim, eu mosquei e eu não consegui jogar. Porque eu ia gravar, mas no fim, como teve a Copa e tudo mais, eu deixei para depois e não consegui jogar. Mas enfim, temos aí o empresário do Ronaldinho. Vamos tentar abri-lo. Primeiramente, então, vamos... Oita... Não, o Ronaldinho vai ser por último. Primeiramente, vamos abrir essas duas bolas ouro que a gente tem aqui. Nem sei de que empresário é esse, mas... É só bola ouro. Acredito que seja só bola ouro. Ih, tem bola preta também. Apertei aqui. Já era, já era, já era. Bola ouro. Pode vir bola ouro. Tô nem aí. Veio aí o San José. Ih, beleza de bola ouro que a gente tirou aqui. Vou tentar fazer aquele primeiro bug. Não é bem um bug, né? Não tem mais jogadores de espaço. Não dá para excluir por ali. Eu tenho que ir lá nos jogadores. Mas vou tentar fazer aquele primeiro bug. Tem gente que fala que até hoje funciona, mas comigo não estava mais funcionando. Mas vou tentar. E apertar no primeiro a bola preta que aparecer. Vou tentar nesse empresário também, no do Ronaldinho. Vamos excluir os jogadores então. Excluir ou vender ou aumentar. Sei lá o que a gente faz. Vou tentar aumentar, velho. Vou tentar aumentar. 13.500 está ótimo. 13.500 está ótimo. Fechou todas. Agora a gente vai lá para o Ronaldinho. O Ronaldinho não. Agora é bola ouro. E depois sim. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Bora. Bem agora, Ronaldinho. Bolinha preta. Vem bolinha preta. Já vou apertar em cima dele. Bolinha preta. Primeira bolinha preta. Eu não apertei. Não funcionou. Meu amigo. Alex Vidal. Alex não. Arturo Vidal, né? Maninhos, velho. Cara, que loucura. Eu nunca tinha visto esse barulho. Boa. Deu certo. Tá bom. Vidal. A gente estava precisando de um lateral, velho. Lateral. Está botando ele como lateral e também como meio de campo. Mas a gente estava precisando de um jogador assim, velho. Porque a gente só tinha ataque. A gente precisava de jogador mais defensivo, né? Ou meio, ou zagueiro ou lateral. Então vamos para o Ronaldinho agora. Opa. Opa, opa. Temos mais um grátis aqui, velho. Na verdade, é esse que é o grátis, né? É. Esse aqui que é o grátis. Pode vir. São sete lendas. Pode vir o Ronaldinho, Maradona, Romário, Cruyff, Beckham, Figo ou Roberto Carlos. Qualquer um deles já está ótimo. Eu acredito que seja só a bola preta. Manos, agora é sem mistério. Vamos que vamos. Vem, Ronaldinho. Vem, Ronaldinho. Por favor, Ronaldinho. Vem aqui. Vem, Ronaldinho. Eu só queria tu, Ronaldinho. É só tu que eu quero, Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho! Tiramos ele! Muitos vão me criticar por querer Ronaldinho Gaúcho, né? Que é considerado por muitos grêmios aí o traíra. Beleza, ele fez o que quer com o Grêmio. Mas eu não vou negar que eu sou muito fã desse cara. Foi o melhor jogador que eu já vi jogar. Mano, Ronaldinho Gaúcho. Tiramos o mito. Tiramos o monstro Ronaldinho! Aí, sim, galera. Até que eu queixei. Meu Deus do céu. Tiramos Ronaldinho Gaúcho, mano. Não temos mais dinheiro? Temos sim. Temos sim. A gente tem o do legend do Ronaldinho, mas... A gente já tirou o Ronaldinho, né? O que pode vir aqui no legend do... Não sei se diz... Ah, diz. Não, não diz. Não diz, jogadores. Tem o Messi, tem o Suárez. Tá, vamos arriscar. Já que a gente começou, não vou acabar o vídeo assim, né? Vamos tentar tirar, então... Já que esse empresário é bom. Vai que a gente vê um Messi aí, né? Vai saber... Opa, apertei ali. Tô nem aí. Bolinha ouro. Vamos tentar montar os times, né, cara? Aquele empresário bom. Até... Até... Até se... Bola ouro é bom. Barclay. Beleza. Barclay. Bom, bom jogador. Bom jogador, Barclay. Mais um. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Vamos que vamos. Já conseguimos o Ronaldinho. O que vier agora é lucro. O que vier agora é lucro. Já passou por uma bola preta. Vai, bolinha dourada de novo. Tá bom. Tá bom. Vem, bolinha dourada, lateral direito. O sem medo é só evoluir esses malucos que eles vão ficar tudo topper. Topperson. Mano, acho que é isso. Não tem mais o que girar aqui, eu acho. Esse normal aqui. Vamos tentar um goleiro. A gente precisa de goleiro, né? 10 mil. Beleza. O que vai vir aqui? O que vai vir aqui, meu amigo? O que vai vir aqui? Ih, apertei bem no início. Eu tô bem louco. E veio a bola prata. Ih, ferrou. Ixi. Que horror. Que horror esse cara que eu tirei. Meu amigo. Ei, meu amigo. Esse aí não deu bom. Mas tá bom, cara. Ronaldinho Gaúcho. Já conseguimos. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo depois ou antes de fazer o opening ball no PS 2018 do PS4. Eu não sei ainda se eu tirei ou se eu não tirei no PS4. Mas, manos. Eu quero muito tirar o Ronaldinho também no PS4. Principalmente no PS4. Que é onde mais eu jogo. Então, torçam por mim, galera. E vamos que vamos, gurizada. Deixa o like no vídeo se vocês são novos aqui no canal. Se inscrevam. Sejam todos muito bem-vindos. E também se vocês viram o vídeo lá no início sobre a 4Movie, mano. Se cadastra como passageiro que vocês vão concorrer a um PS 2019 ou um FIFA 19. E se cadastrando como motorista, vocês vão poder se cadastrar como motorista. Se vão concorrer ao PS 2019 ou um FIFA 19. E também a um outro sorteio que eu vou fazer melhor. Mas, para isso, tem que ter no mínimo aí uns 10 cadastrados aprovados aí como motorista. 10 ou 15, por aí. Tem que ter um pessoalzinho, beleza? Então, é isso aí, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu a força. Tamo junto. E é nóis. Falou. Fui. Tchau.